Bom, então vou mostrar aqui para vocês aqui, pessoal, mais um modelo desses instrumentais que vocês podem providenciar aí, que vão ficar com o registro do processo e que certamente poderá ser solicitado, porque certamente vai ser solicitado de vocês a chamada pública que vocês divulgaram, cópia dela, vai ser solicitado plano de trabalho dos selecionados, currículo, e a forma de solicitar algo de entrevista seria um formulário semelhante como esse. Depois também vai ser solicitado o documento que formaliza o resultado final, que vocês também divulgaram, mas enfim, durante o processo, como eu falei, deixando aqui mais claro, por exemplo, aqui nós temos um formulário de entrevista. Os critérios, é claro, a QPC, que é todo papel timbrado, e aí vocês vão timbrar com os dados do município de vocês, que é um formulário de entrevista da chamada pública tal, 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 que no caso é para selecionar os bolsistas. Os critérios aqui que vocês poderiam colocar nesse ponto seriam justamente os critérios que estão lá no modelo, na sugestão da chamada pública em nível estadual. Percebam que aqui, três avaliadores participam e cada um colocaria a sua nota. E aqui, como pontuação máxima, a gente pode justamente utilizar a pontuação que está estipulada lá na chamada pública estadual. E aí, ao final, eu tenho a pontuação total, que nesse caso, para cada aspecto desse, por exemplo, três avaliadores dão suas notas. A gente soma e divide por três, para dar a média aritmética de cada critério avaliado pelos avaliadores. E no final, eu tenho a somatória da pontuação. Porque para cada aspecto, embora eu tenha três avaliadores, eu faço a média aritmética, que não fica uma pontuação específica. E aí, depois eu faço a somatória geral. No final, como eu falei, os membros da banca avaliadora precisam assinar e datar o instrumento. Tá ok? Então, basicamente, seria por aí. Para análise curricular, poderia fazer um instrumental semelhante a esse. Seria o formulário de análise curricular, processo tal, tal, tal. Então, é claro que aqui não se entra mais de um avaliador, porque para analisar um currículo é algo muito objetivo, não tem a compreensão e entendimento de forma diferenciada. É ver que documentação a pessoa traz. E aí, vocês viram que lá, no modelo aqui de análise curricular, existe também um quadro de pontuação. Perceba que existe aí uma orientação. Então, vocês poderiam também fazer um instrumental semelhante àquele, dentro daquela lógica, por exemplo, só para a gente voltar aqui ao currículo, poderia fazer um quadrozinho desse. pontuação máxima. E aqui, faria aquela outra colunazinha e colocaria o candidato, atingiu essa, atingiu essa, depois o total da pontuação dele. Então, basicamente, creio que a gente precisa cuidar de se instrumentalizar nesse sentido para ir registrando todo o processo. E é claro, toda essa documentação, se ela é assinada, se ela é datada, ela precisa ficar de posse de vocês. E certamente, ao final, nós vamos solicitar de vocês chamada pública. Vamos solicitar o resultado final, que foi divulgado, né, nos meios de comunicação, conforme eu já orientei. Vamos solicitar a cópia do plano de trabalho. Análise curricular, vocês poderão nos enviar cópias desses instrumentais. O plano de trabalho, ele também tem uma pontuação. Poderia fazer um formulário como esse, formulário de avaliação do plano de trabalho. Formulário da entrevista e formulário de avaliação ou análise curricular. E no final, o resultado final dos candidatos, né, com a cópia dos seus devidos documentos.